Assim como vocês, eu, de tempo em tempo, vou atualizando a minha lista de games que eu vou jogando ali com mais frequência, né? E normalmente eu fico sempre ali entre 5 e 6 por vez. Vamos falar um pouco sobre eles aqui. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui, mas é uma espécie de resposta, né? É uma pergunta que eu recebo frequentemente, que é justamente quais os games que eu tenho jogado com maior frequência ultimamente. Bora ver isso, então. Mas antes, já convido você a deixar o seu like aqui pra poder ajudar. Aproveita e compartilha também esse vídeo pra que ele possa alcançar mais pessoas. E ao final do vídeo, deixa aí o seu comentário aí embaixo pra que a gente possa desenvolver melhor o assunto. Beleza? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos conteúdos. Recado dado, vamos lá. Então, senhores, acredito que todos vocês que estão aqui nesse canal devem adorar a franquia Ghost Recon, né? E é claro que eu também sou alucinado por ela. Por isso, eu acabo produzindo bastante conteúdo sobre ela também. Mas o que muita gente não sabe é que eu jogo vários outros games de tiro, que muitas vezes nem aparecem aqui no canal. Mas eu sempre tô por lá também, geralmente jogando com o Squad e tal. Mas a pergunta é, quais são esses games? Essa é uma pergunta recorrente nos comentários, não apenas aqui, mas nas redes sociais do canal também. Geralmente eu respondo nos próprios posts, né? Mas como mais pessoas continuam perguntando, eu acho bacana fazer um vídeo a respeito. Normalmente as pessoas perguntam bastante sobre esses games, porque a maior parte dos games que eu jogo, eles são multiplayer, né? Então, sempre ficam com aquela dúvida, se eu tenho um Squad também nesses outros jogos. E a resposta é que, na maior parte das vezes, eu levo o meu Squad, que já é o Squad tático que vocês estão acostumados a ver por aqui, eu levo também pra esses outros jogos. Mas alguns jogos aqui, eu não tenho Squad. Então, meio que eu tenho que improvisar ali e tal, ou então montar Squads específicos pra jogar determinado jogo. Vamos ver isso. Claro que uma lista dessa aqui não pode faltar esse game, que é o nosso carro-chefe por aqui, né? Mas ainda assim, eu sigo com muita vontade de jogar, porque é um game muito bom, né? Apesar de todos os problemas que a gente já conhece aí. Mas pra quem é jogador de console, como eu no caso, a gente não tem muitas opções em relação a games de tiro tático. Portanto, Ghost Recon Breakpoint, nesse contexto, é sim um dos principais games que a gente tem acesso, né? O game tem recebido vários conteúdos recentemente, né? Novas atualizações com correções. Ele tem ficado, sim, cada vez melhor. E se você que tá aí assistindo ainda não tá jogando ele, eu recomendo sim, fortemente. Principalmente por causa das inúmeras promoções que têm surgido aí, né? Vale a pena. Espero uma promoção legal e pega. Se você curte games de tiro tático, é bem provável que você goste bastante dele. Olha aí, mais um Ghost Recon na lista, né? Wildlands é o game que eu mais joguei na vida. São quase 1500 horas nesse game e eu nunca enjoei. Realmente é um game fantástico e que após mais ou menos um ano sem jogar, eu tô voltando agora, tô testando novas possibilidades e principalmente tô explorando bastante com o Squad. Definitivamente, pra mim, foi um dos melhores games dessa geração. E sempre que eu posso, eu tô voltando pra poder relembrar algumas coisas ali e passar umas raivas no modo Ghost também, né? Sair tretando ali sem compromisso com a unidade e tal. Enfim, tem muita coisa pra fazer naquele mapa e eu tô sempre por lá. Eu não sou um cara de jogar muitos Battle Royales por aí, né? Mas, dentre os que eu conheço e que a gente tem acesso nos consoles, o mais tático deles, pra mim, é o bom e velho PUBG. Eu sou recente no game, praticamente comecei a jogar esse mês aí que ele foi lançado. Na verdade, mês passado, né? Quando ele foi disponibilizado na PSN pros assinantes. Testei, gostei e tenho jogado quase que diariamente ele. Ele tem uma gameplay mais crua, né? Sem aquelas assistências que a gente tá acostumado a ver aí nos Fortnite e nos Warzones da vida. Que dá pra jogar até sem headset, na verdade, né? Porque todas as marcações aparecem na tela, o cara dá um tiro, aparece tudo no mapa, a direção do tiro e tal. Enfim, nem precisa de um headset, na verdade, né? Se a gente levar em consideração. O PUBG é um game bem mais intuitivo, né? Ele depende muito mais da sua estratégia, da sua paciência. Não adianta sair correndo e atirando, porque você, com certeza, vai se dar mal. Uma das principais reclamações em relação ao PUBG é sobre os gráficos, né? Não tem como negar. Realmente, os gráficos deles são bem geração passada mesmo. Mas, sinceramente, eu nem reparo muito nisso. Até porque a atenção, ela tá sempre voltada pra outras coisas no cenário, né? Já que o game é bem tenso e você pode ser surpreendido a qualquer momento aí. Se você ainda não jogou, mas você tem a Plus, baixa aí, cara. E joga, porque, de repente, você pode se surpreender com esse game. Eu costumo chamar o DayZ de o arma 3 genérico pra consoles, né? E, realmente, o DayZ é muito tático, ele é muito imersivo e é, sem dúvida, uma das melhores experiências que eu já experimentei em relação a videogames. Em relação ao que eu gosto em videogames, né? Como vocês sabem, eu sempre jogo os meus games, não só aqui, normalmente, mas pro canal também. Eu sempre jogo sem HUD, mas por opção, né? Porque eu curto jogar dessa forma. Mas, no caso do DayZ, ele te obriga a jogar assim, né? Já que o game, ele não tem absolutamente nada na tela. Tem ali uns indicadores de fome, de sede, de fadiga e tal. Então, o DayZ, ele é, primeiramente, um game de sobrevivência, né? Um simulador. Mas, também, é um excelente shooter tático, certo? De qualquer forma, o DayZ, apesar de aparecer nessa lista, eu tô alguns dias sem jogar ele. Porque o DayZ que eu jogava era de um inscrito aqui do canal, que me cedeu gentilmente, né? O Soldado Monteiro. Mas, infelizmente, eu tive que devolver. E tô aguardando aí o game entrar numa promoção novamente pra que eu possa comprar pra voltar a jogar, né? DayZ 2 é, talvez, o game que eu mais joguei no ano passado e que eu tenho jogado esse ano, né? Com a chegada do Warlords of New York e a adição do modo Hardcore. Aí, eu voltei com tudo, né? Aliás, esse modo Hardcore, ele tem sido o modo que eu mais tenho jogado no game, diga-se de passagem. Eu recomendo muito a todo mundo, porque deixa o game muito mais tático, né? A adrenalina vai a mil mesmo. Pra quem não conhece esse modo, o modo Hardcore é um modo onde você tem apenas uma vida no game. Então, morreu, já era, né? É bem pesado nesse sentido, né? É muito tenso explorar o mapa de DayZ 2, sabendo que a qualquer momento você pode ser surpreendido e perder todo o seu progresso, todo o seu loot. Enfim, imagina enfrentar a DayZ nesse modo, já imaginou? É bem tenso, cara. Então, só lembrando que esses games eu jogo principalmente com os membros do Squad aqui do canal, né? Algumas pessoas acham que o Squad é só pra jogar Ghost Recon Breakpoint, mas não. Basicamente, a gente joga qualquer game de tiro tático que aparecer, né? Levando sempre aí as nossas estratégias e o nosso modo planejado pra poder jogar qualquer um deles, beleza? Caso você tenha interesse em ingressar nesse Squad, nós temos a opção de se tornar membro do canal. Aí você vai ganhar acesso imediato ou você pode participar dos recrutamentos que eu faço por aqui com os inscritos e tal. De tempos em tempos eu faço. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês aí. E aí, gostaram da minha lista atual de games aí? E a de vocês? Deixa aí embaixo, beleza? Quais os games que vocês têm jogado ultimamente? Comenta aí. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte do nosso Squad. Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4... E aí, vamos lá.